Eita que forró gostoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso E nesse forró perigoso acabei de chegar e ficar reparando As minas se preparar pra te acertar, pra te provocar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar Pra te provocar, pra te acertar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar E tome água de cheiro, maquiagem no espelho E tome bato vermelho, tem buchucho no banheiro É tanta boniteza que me dá um desespero Tanto sorriso a me convidar Para dançar, para curtir, para cantar 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 Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso E nesse forró perigoso acabei de chegar e ficar reparando As minas se preparar pra te acertar, pra te provocar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar Pra te provocar, pra te acertar Onde tem olhar perdido, você pode se encontrar Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso, não me pula, pode ser danado e perigoso Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar